Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, veículo roubado é recuperado pela Brigada Militar abandonada no bairro Novo Horizonte, em Erechim. E em estação, um casal de adolescentes foi apreendido com drogas e produtos que teriam origem de furto, segundo a polícia. Entre outros destaques, você vai ver quem é cliente da Oi, vai mudar de operadora telefônica obrigatoriamente. Na região 54, quem irá atender os clientes será a Tim. E também nós vamos rever a entrevista, parte delas, com a nutricionista Valéria Dalgalo. Você vai ver como ficar bem ainda nesse verão e também nesse início de ano da sua saúde alimentar. É claro, além dos destaques do esporte, nós vamos falar para você do Ipiranga e do empate ontem com o Juventude. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações aqui de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. Vamos para a janela do Bom Dia, dar uma olhada no tempo. Céu azul aqui na capital da amizade. Ontem à tarde deu uma chuva de verão. Tem previsão de mais chuva de verão aqui para Erechim e para a região. É aquela chuva passageira que acontece ao longo do dia. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2022. Temperatura na casa dos 26 graus nesse momento aqui nos estúdios da TV Bom Dia, nos autos da Avenida Santo Dal Bosco, da Avenida Maurício Cardoso, aqui em Erechim. Seguimos agora com as informações da nossa região. A gente começa falando para você que um veículo roubado foi recuperado pela Brigada Militar após ser abandonado no bairro Novo Horizonte, aqui em Erechim. Olha, foi na noite desta quinta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar realizava o patrulhamento na rua Heitor Luiz Schaifer, no bairro Novo Horizonte, e visualizou um automóvel VW-Go abandonado na via. Foi realizado, então, uma consulta ao sistema informatizado de dados e constatado que estava em situação de furto e roubo do carro. Diante dos fatos, o automóvel foi removido e entregue à delegacia para, posteriormente, ser devolvido ao proprietário. E olha, um adolescente, dois adolescentes foram apreendidos com drogas lá em estação. Foram aí na noite desta quinta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar realizava um patrulhamento na rua Vicente Deves, no bairro São José, em estação. E os policiais avistaram aí dois indivíduos suspeitos. Ao realizar a abordagem, o mesmo se desfez de um celular e fugiu, sendo acompanhado até uma residência na qual encontrava-se uma menina. Foram localizados no local uma porção de maconha pesando 7,58 gramas, cinco celulares, dois relógios e R$ 280,00 em moeda corrente. Diante dos fatos, os dois menores, ambos de 16 anos de idade, foram levados para a delegacia para prestar depoimento. E após serem ouvidos, foram liberados na companhia de seus responsáveis. E olha, a gente vai para o site do Jornal Bom Dia para ver os destaques nesse momento lá no site, né? E o destaque principal é a estiagem prolongada. O rio Cravos dá sinais de esgotamento, né? Para você que lembra, o rio Cravo é o principal rio aqui de Erestim do sistema de abastecimento de água. Foi feita a transposição dele para a barragem da Corsã há alguns anos e ele tem auxiliado de não entrar em racionamento, mas o Rodrigo Finardi faz um alerta na coluna dele destacando que a vazão atinge já níveis críticos e compromete a transposição para a barragem da Corsã, pois pode acarretar a mortalidade de peixes lá no local. Portanto, o rio Cravo aí está sofrendo com a quantidade de água encaminhada para o reservatório da Corsã e ressalta a importância da gente seguir economizando, mesmo com a transposição do rio Cravo, pode haver falta de água aqui em Erestim, já que o rio não está mais aguentando mandar água suficiente para a barragem da Corsã. Por isso, economize. Outro destaque no site do Jornal Bom Dia, também da coluna Pente Fino, são empresários que solicitam intervenção imediata no setor público. Olha, conversando com empresários que têm suas unidades próximas ao FAR aqui de Erestim, as margens da BR-153, vários deles relataram ao jornalista Rodrigo Finardi que na semana passada era impossível trafegar na lateral da rodovia. A gente vê a imagem de uma carreta praticamente atolada no local e uma caminhonete de grande porte sofrendo para passar por ali. Essa via que ela passa na lateral da rodovia, em frente ali à construtora Vieiro, se entra, tem várias empresas ali, vai em direção ao FAR, vários caminhões trafegam por ali. E aí, realmente, apesar, tem que se ver de quem que é essa área, se é uma área particular, uma área do município, uma via do município ali, precisa-se pelo menos fazer alguma coisa, jogar um cascalho, uma brita, para poder atender as pessoas que passam aí por esse local. Inclusive, tem moradores do lado da UFAR que também usam essa estrada ali, tem, se eu não me lembro, um condomínio atrás ali, também usam essa estrada diariamente, seria muito bom se a Prefeitura pudesse dar uma atenção lá nesse local aqui. E o outro destaque no site do Jornal Bom Dia de hoje, para você que está nos acompanhando, é de centenário. Olha, a canoagem sobre o rio Apauemirim tem uma nova data para a realização. Olha, a saída será no próximo dia 19 de fevereiro, sábado, às 8 horas da comunidade de Rio Branco Centenário. E a chegada está prevista na manhã de domingo em Carlos Gomes, para a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Durante o percurso, será feita a limpeza na beira do rio, retirando o lixo que houver para saber mais informações e realizar as inscrições para participar da canoagem, que é uma tradição aqui na região do Alto Uruguai, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Centenário. Portanto, a canoagem lá sobre o rio Apauemirim vai se realizar no dia 19 de fevereiro, com saída da comunidade de Rio Branco, em Centenário, e chegada lá em Carlos Gomes. Então, participe aí você dessa região, dessa bela festa, vai ser muito legal. Mudando de assunto, a gente vai falar agora para você que tem telefone da Oi. Olha, os clientes da operadora que foi vendida, a parte de telefonia móvel para as concorrentes, vão mudar de operadora. Os DDDs foram distribuídos e aqui no Rio Grande do Sul, eles ficarão com a TIM. Veja. O Cádio, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou nesta quarta-feira a venda da Oi para aliança formada pelas operadoras Claro, TIM e Telefônica, dona da marca Vivo. Com isso, os clientes da Oi em Erechim, no Alto Uruguai Gaúcho e em toda a região Norte e Serra, que correspondem ao DDD 54, vão passar a serem clientes da TIM. A operadora também receberá os DDDs 5.1 da região metropolitana, 5.3 da Zona Sul e 5.5 da fronteira. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o usuário que não quiser ficar com a TIM poderá fazer a portabilidade sem custo para Vivo ou Claro. Conforme a TIM, a migração dos clientes da Oi para a base da operadora acontecerá em até 18 meses e os clientes receberão um contato da operadora para ter um plano semelhante do que tinham na Oi, em questão de benefícios e valores. Conforme a operadora, nenhum número será alterado. Em todo o Brasil, 47 milhões de clientes da Oi serão afetados com a troca de operadora. E no programa Bom Dia, entrevista de ontem, a Tênia do Carmo recebeu a nutricionista Valéria Dalgalo. Ela falou sobre vários assuntos importantes para sua saúde e contou como funciona a dieta low carb, que tem ganhado cada vez mais adeptos. Segundo ela, nessa dieta é possível comer de tudo. Veja. Então, a dieta low carb é uma estratégia nutricional, entre todas que existem, e ela é baseada em comida de verdade. O que é essa comida de verdade? Comida de verdade são carne, ovos, vegetais, então é uma alimentação o mais natural possível, livre de farináceos, livre de açúcar. A gente fala que ela tem uma redução de carboidrato, mas ela não é isenta de carboidrato, porque na realidade todos os alimentos são constituídos de carboidrato. Então, ela é uma alimentação com comida de verdade mesmo, mas baseada assim, a base dela é uma comida mais natural possível. E para quem que ela é indicada? Então, no consultório eu consigo trabalhar com vários tipos de público. Tantas pessoas que buscam apenas emagrecimento, então vai ser uma low carb um pouquinho mais moderada, com não tanta restrição. E pessoas, por exemplo, que têm diabetes tipo 2, pressão alta, gordura no fígado, eu tenho bastante pacientes que têm gordura no fígado, principalmente homens, triglicéridos alto, colesterol, mulheres que têm SOP, que é síndrome do ovário policístico. Então, para esse tipo de público, para esse tipo de patologia, a gente faz uma low carb um pouquinho mais restritiva, mas que dá muito resultado. Então, dependendo do tipo de pessoa, a gente consegue trabalhar de várias formas. A nutricionista também falou sobre como se evitar a obesidade. A doença tem crescido entre os brasileiros e foi uma das principais pensadas e faladas nesse momento da Covid-19, já que quem era obeso tinha maior propício a ficar em estado grave. Veja. Pensando em dicas mais gerais, porque cada pessoa é uma pessoa, então a gente vai trabalhar de forma diferente, mas pensando em dicas gerais, a gente tem que parar de comer a todo momento. O que isso significa? Não parar de comer e não comer mais, mas parar de comer a todo momento e conseguir escutar o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo fala quando ele está com fome. E se essa fome for real mesmo, ou se essa fome for apenas emocional, ou porque passou na frente da padaria e sentiu o cheiro ali da padaria, ou viu alguma coisa gostosa e teve vontade de comer, então isso é uma vontade de comer. Então, a gente deve parar de comer a todo tempo, a todo momento e prestar atenção no que a gente está comendo, prestar atenção se realmente é uma fome real ou se é uma fome emocional, prestar atenção na saciedade, que às vezes a gente come por estar no meio, estar no meio de várias pessoas, as pessoas estão comendo e a gente come junto. Isso, vai junto. A gente nem sabe se a gente realmente quer comer aquilo ou se não faz diferença. A nutricionista também falou sobre a importância de manter a alimentação para que se tenha uma maior qualidade de vida e assim também estar preparado contra outras doenças. Veja. Sabe que muitas vezes o paciente chega, ele senta na minha frente e ele me fala assim, eu fico tranquila porque os meus exames estão normais, estão ok, o valor de referência dos meus exames está dentro, né? E aí eu pergunto para ele que, eu falo para ele que o conceito de saúde, de qualidade de vida, ele vai muito além desses exames bioquímicos, né? Porque, digamos, se você pegar uma pessoa que ela tem sobrepeso, que ela tem obesidade, muitas vezes ela tem dificuldade de levantar da própria cadeira, né? Que está sentada, tem dor nas costas, tem dificuldade para dormir. Muitas vezes, não é a nossa realidade, mas muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de amarrar o próprio calçado ou de cortar a própria unha. De fazer coisas simples do dia a dia. Então, ter saúde vai muito além de exames, né? É ter autonomia, é ter autonomia de tu fazer essas coisas básicas do dia a dia e não sofrer, né? Dormir bem, não ter insônia, né? E a qualidade de vida vem junto com isso. E é claro que exames, os exames bioquímicos, eles são complementares. Vai complementar o diagnóstico que a gente já tem no consultório. Segundo ela, além de uma boa alimentação, é possível e também ser feito exercícios físicos para ajudar na melhora do dia a dia. Veja. E outra coisa que as pessoas têm que perceber, além da ingestão de água, é que elas consigam praticar pelo menos alguma atividade física também. Além de prestar atenção na alimentação, do que está comendo, fazer alguma atividade física, tentar ter boas noites de sono. Quando for se alimentar, pensar, priorizar sempre comida de verdade, que era o que eu falei na primeira pergunta ali, que tu me perguntou o que era low carb. Comida de verdade, carne, ovos, vegetais. As pessoas, elas costumam comer pouca proteína. Pouca proteína. O que mais eu vejo no consultório que as pessoas consomem é bastante carboidrato, bastante farináceo, pão, açúcar, massa e pouca proteína. Então, aumentar um pouco a quantidade de proteína, ter um prato mais saudável, buscar ter uma rotina mais saudável. E a nutricionista também destacou que a gente não engorda apenas por comer demais ou em excesso ou produtos de forma errada. Que também a obesidade nos brasileiros está ligada a outros fatores, como a questão emocional. Vamos ver a fala da especialista. Hoje, todo mundo fala que a gente acaba engordando porque a gente come muito, né? Mas, pensando, vamos pensar assim, há milhões de anos atrás como que isso acontecia, né? Na época que a gente não tinha como armazenar comida. A gente simplesmente precisava caçar para conseguir se alimentar, né? Naquela época, a gente não tinha formas de armazenamento e o nosso corpo, ele fazia uma forma de armazenar gordura para o período que a gente ficasse sem se alimentar, né? Uma reserva. Uma reserva, uma reserva de gordura. E, naquela época, isso era muito importante porque a gente não tinha supermercado, né? Agora, o acesso à alimentação é muito fácil. A forma de armazenar comida é muito fácil, né? Tem mercado, tem padaria, em qualquer lugar que tu vá já tem comida. Então, hoje em dia, o acesso a essa comida é muito mais fácil. E o nosso corpo, ele não, ninguém avisou ele que não precisa fazer essa reserva de gordura. Ele continua fazendo porque é um processo fisiológico, né? E a gente acaba engordando por esse excesso de gordura acumulada e que a gente não consegue gastar. Porque, querendo ou não, é um processo fisiológico que envolve a questão hormonal também. E é claro que a gente tem que pensar que hoje a comida não serve mais só como nutrição. Ela não vem mais só para nutrir o corpo, né? Está muito relacionado também à parte social, né? O convívio com os amigos, com os familiares. Está muito relacionado à alimentação com a parte emocional. Ou comer porque está triste. Ou comer porque está feliz. Então, está muito relacionado à comida com vários outros fatores. E não só com o fato da nutrição em si. Comer para nutrir o corpo, né? Muito bem. Você pode rever aí essa entrevista completa no site tvbondia.com Bom, agora a gente segue e eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha a Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade. Que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, um local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Então não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Você já sabe, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente retorna com mais informações aqui direitinho do Alto Uruguai. Nós vamos falar, é claro, do Ipiranga aqui direitinho contra o Juventude. E também tem uma entrevista especial com um especialista para falar sobre dores nas costas. Se você está com dor nas costas, fique ligado porque já já a gente está de volta com mais informações. Mega Feirão volta às aulas do material escolar. São descontos imperdíveis de 15% à vista ou 10% em até 3 vezes. Toda a linha de material escolar. São mais de mil metros de área só de material escolar. Nos encaminhe sua lista de materiais para um orçamento pelo WhatsApp 54991569943. O menor preço você encontra sempre aqui. Mega Feirão de volta às aulas do material escolar. Na Avenida 7 de Setembro 1051, no centro, no prédio da antiga Ema. E na Avenida José Oscar Salazar 901, no bairro Três Vendas. Há poucos anos, o Estado atrasava salários. Atrasava o pagamento de fornecedores. Atrasava até o pagamento dos recursos da saúde para os hospitais e municípios que estavam parando os atendimentos. E isso mesmo com as alíquotas dos impostos aumentados. Para mudar essa história, o governo do Estado colocou em ação um amplo programa de reformas e privatizações. E virou o jogo. O Rio Grande do Sul entra em 2022 com salários em dia. Com as dívidas de anos anteriores, junto a hospitais e municípios, quitadas. Com o Avançar, o maior programa de investimentos em todas as áreas na história recente. E tudo isso reduzindo os impostos aos menores patamares de alíquotas do Brasil. Sim, o Rio Grande do Sul virou o jogo. Agora, para todos os gaúchos, um futuro melhor já está acontecendo. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Master Supermercados. Tá no Master. Tá em casa. Volta às aulas Master. Aqui fica mais divertido estudar. As melhores marcas e novidades em materiais escolares parcelados no cartão em até 5 vezes sem juros. Tá no Master. Tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia. Jornal, TV, site, digital e rádio. Jornal, TV, site, digital e rádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Este problema de saúde foram 88.222, perdeu apenas para os casos de Covid, né? Nenhuma surpresa que é o primeiro colocado, 98.787. Então, a grande novidade é o quê? Um dos, aí se podemos dizer, né, possíveis tratamentos que poderiam ser feitos pelas pessoas é a questão da correção da postura, que seria aí diminuir o número de casos. É, sem dúvida. A ergonomia na atividade laboral, que é uma coisa que cada vez se fala mais, a ergonomia é a gente ter uma situação adequada, então, por exemplo, uma cadeira adequada para quem trabalha em computador, que mantenha a coluna toda apoiada, inclusive com o encosto acima para a cabeça, manter as pernas numa flexão de 90 graus, manter, por exemplo, o computador na altura dos olhos, quando vai trabalhar com o computador, o teclado também na altura dos cotovelos, de maneira que não fique com os ombros elevados, que gera uma contratura muscular muito intensa. São coisas bastante importantes em termos de adaptação da atividade laboral a evitar problemas de coluna. Mas o principal é a conscientização de cada pessoa desses cuidados no dia a dia. Então, manter um peso adequado, evitar o sobrepeso, não fumar, que é um fator que agride demais a coluna, fazer uma atividade física bem feita e adequada com o profissional da educação física, ou até com o fisioterapeuta, como, por exemplo, o pilates. Mas todo esse somatório de atividade, sem dúvida nenhuma, diminuiria muito esses dados alarmantes que tu comentaste. A gente falou da questão aí da má postura e também tem a orientação de profissionais sobre a questão de alongamentos, porque são muitas horas sentado. Ficam sentadas aí a maioria das pessoas, né, dos trabalhadores. E aí, então, não tem que ficar sentado da hora que chega até a hora que sai, né? Tem que fazer alguns alongamentos ao longo da rotina de trabalho. Exatamente. A posição sentada é a posição que a gente põe mais carga no disco intervertebral, inclusive mais do que em pé. Então, ficar muito tempo sentado é muito ruim para a coluna. O que eu sempre recomendo para os meus pacientes é que não fiquem mais de uma hora, uma hora e meia na posição sentada, porque é a posição que a gente põe mais carga no disco intervertebral. Então, após uma hora, uma hora e meia de atividade sentada, levanta um pouco, caminha, faz algum alongamento. E a importância dessa pessoa já ter uma noção disso passada pelo educador físico ou pelo fisioterapeuta, né, não querer fazer alongamentos que viu na internet, ou atividade física também que viu em algum site, coisa assim. E sem orientação do profissional. Se a pessoa já tem uma noção do movimento, já tem uma base da atividade, com certeza ela vai saber fazer essa prevenção quando fizer esse intervalo de uma hora, uma hora e meia para cada tipo de ficar muito tempo sentada. E quando sentir dor, jamais se automedicar, né? Procurar um médico. Ainda mais com essas questões da pandemia, né, do Covid, existiu aí uma grande polêmica sobre algumas medicações, então a gente sabe que algumas medicações que parecem muitas vezes inofensivas, quando feitas com automedicação, sem saber a fosologia adequada, né, que a quantidade de miligramas que pode ser tomada em um intervalo entre as medicações, com certeza pode dar bastante problema. Para vocês terem uma ideia, um dos principais problemas de saúde relacionado à automedicação, especificamente na questão dor de coluna, são problemas gástricos, sangramento gástrico por úlceras causada por excesso de anti-inflamatórios. Nos Estados Unidos existe um grande problema devido ao uso exagerado do paracetamol, o tilenol, que é tão famoso, dôrico, né, que são os nomes comerciais que geralmente o pessoal conhece mais, que são medicações que em vez do estômago adirem mais o fígado, então a automedicação é um passo para encontrar problemas ali na frente. Sem falar que não resolve o problema, né, a dor volta porque não teve cura. É, não adianta ficar tomando remédio para a dor e não fazer uma avaliação, não mudar sua rotina de vida, né, não vencer o sedentarismo, e as coisas estão interligadas, a pessoa que está sedentária geralmente acaba se alimentando mal, acaba ganhando peso, por estar sedentária a musculatura, ela perde o seu tônus muscular que deveria ter, consequentemente a postura fica mais inadequada, e aí a situação vai virando uma bola de neve. E além disso, né, em relação especificamente à questão dos afastamentos, que eu te comentaste no início, coluna especificamente, existe uma subjetividade muito grande na dor na coluna, exatamente por ela ser multifatorial e às vezes até estar relacionada com alguns problemas de ordem psicossocial. Então, além da pessoa poder ter um problema, digamos assim, físico no exame de imagem, a gente sabe, o que a gente vê na rotina é que às vezes tem pacientes que têm um exame de imagem não tão ruim, mas sofrem muito, estão com muita dor por todo esse contexto multifatorial que a gente conversou, por outro lado, as pessoas que têm um exame muito assustador em termos de imagem, que clinicamente não estão tão ruins, e geralmente são pessoas que têm essa rotina mais saudável, têm uma base muscular ao redor da coluna que dá uma estrutura que compensa um pouco a questão da degeneração da coluna vertebral. Exatamente, um conjunto de fatores auxilia e muito, né, neste tratamento. Doutor Alexandre, agradeço a tua participação aqui, agradeço aí todos os esclarecimentos fundamentais, eu acredito, principalmente para quem passa aí neste momento, né, por uma situação assim. Obrigada. Nada, foi um prazer, ficou à disposição dos amigos, uma boa tarde a todos. Vamos falar de esporte, a gente começa destacando o Internacional, que ontem anunciou mais um reforço, é o meio atacante Gabriel, veja. É, muito feliz, sentimento único, né, de estar aqui, de ter oportunidade de vestir essa camisa, que é tão vitoriosa, né, não só no Brasil, mas no mundo. Então, estou muito feliz, honrado mesmo de fazer parte do plantel e desse projeto. E agora não vejo a hora de estar ali dentro, de estar ajudando meus companheiros e buscando os nossos objetivos, que eu tenho certeza que este ano vão vir muitas coisas boas aí pela frente. É, não vejo a hora, é ansiedade, né, acho que mesmo com 29 anos bate aquele frio na barriga, aquela ansiedade de encontrar logo o torcedor, de começar o jogo, de realmente sentir essa atmosfera. Então, não vejo a hora, não vejo a hora que isso aconteça, ou procurar trabalhar lá no CT o mais forte, o mais rápido possível para estar apto a jogar, e como eu disse, para poder ajudar meus companheiros e o índio. O individual, ele, acho que, ele fica de segundo plano, né, principalmente acho que o coletivo, ele tem que funcionar bem para o individual sobressair. Então, é pensando sim no coletivo, nos meus companheiros, ajustes eles vão ter e nós vamos trabalhar para isso, juntamente com, pô, confio muito no grupo, nos caras que estão aí, que estão vestindo essa camisa. Pode ter certeza que ninguém aqui caiu de paraquedas, então todos têm qualidade, têm capacidade para vestir essa camisa, como eu disse, tão vitoriosa. E os objetivos os maiores possíveis, é ganhar títulos, fazer história, e realmente estar nesse plantel que eu tenho certeza que vai ser muito vitorioso e que nós vamos almejar coisas grandes, porque o Inter, ele vai ter que entrar em campo para vencer sempre. E é o que nós vamos lutar e ter essa mentalidade. É, é entrega total. A raça, eu acho que isso é uma marca minha, uma identidade que eu tenho com o Gabriel, onde eu passei. Então, pode ter certeza que aqui não vai ser diferente. E se for diferente, eu quero que seja ainda melhor, porque eu sempre busco a melhor performance e ser o melhor Gabriel. Então, chego com muita vontade, com muita fome de jogo e de vitórias. E eu tenho certeza que meus companheiros também, e a torcida vai me ajudar muito nesse início e durante a temporada toda. Vamos, Colorado! E o Ipiranga ontem enfrentou o Juventude no estádio Alfredo Jacone. O time de Erechim ficou no empate em 0x0. E pó, logo após a partida, o treinador Luizinho Vieira falou sobre o jogo. A gente fez um jogo muito consistente, um jogo difícil, até pela qualidade da juventude, mas também a confirmação que a gente está no bom caminho. A equipe soube com inteligência fazer uma boa marcação, que é muito importante. A gente tem dois compromissos longe do Colosso, então a importância de estar somando os pontos necessários na caminhada em busca da classificação. O Sarme é satisfeito pelo desempenho da equipe. E, obviamente, agora a gente vai projetar o próximo jogo com tranquilidade. Mais um jogo difícil contra uma equipe que a gente também vai enfrentar aí no Campeonato Brasileiro. Mas é recuperar as energias dos atletas e para o próximo jogo, justamente para a gente poder estar merecendo e brigar aí pelo resultado positivo. Muito bem, com essa rodada encerrada, vamos dar uma olhada na tabela do Campeonato Gaúcho e como ficaram os jogos com os resultados de ontem. Olha, está aí, com esse encerramento da quinta rodada, o Grêmio segue líder com 13 pontos em 5 jogos. O Ipiranga é o vice-líder com 10 pontos e abriu 2 pontos do terceiro colocado, que é o Caxias, com 8 pontos. O Internacional também é o quarto colocado, com 8 pontos aí, perdendo apenas nos gols, saldo de gols para o Caxias. O São Luís é o quinto, o Brasil de Pelotas é o sexto, o Aimoral, o sétimo, o Novo Hamburgo é o oitavo, o São José é o nono, o União Frederiquense é o décimo e na lanterna, o Juventude, com apenas 2 pontos, times da Série A do Campeonato Brasileiro, que escapou do rebaixamento no ano passado, e o Guarani de Bagé, com apenas 1 ponto aí, os dois times se encerrassem hoje, o campeonato estariam na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. A gente vê aí o restante dos jogos, dessa quinta-feira, o Ipiranga empatou em 0x0 com o Juventude, no estádio Alfredo Jacone, e o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, venceu o São José por 1x0. O São José, que é o próximo adversário do Ipiranga no Campeonato Gaúcho, também será adversário do Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada agora, então, na tabela dos jogos desse fim de semana, aqui do Campeonato Gaúcho. Olha, no sábado, no estádio Centenário Caxias, vai enfrentar às 4h30 da tarde o Internacional. Também, às 6h da tarde de sábado, São Luís enfrenta o Guarani de Bagé. No sábado, às 9h da noite, no estádio Cristo Rei, tem União Frederiquense e Iaimoré. E os jogos de domingo, no Bento Freitas, tem Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo, às 4h da tarde, às 7h da noite, tem São José e Ipiranga, no estádio Francisco Noveleto, em Porto Alegre. E, para fechar o domingo, às 7h da noite, também tem Grêmio e Juventude, na Arena do Grêmio. O resultado desses jogos, na segunda-feira, nós vamos trazer aqui para você, e a repercussão de todos os gols, aqui no Bom Dia Notícias. E, olha, ontem saiu também a lista dos jogos do Ipiranga, na Série C do Campeonato Brasileiro 2022. Serão 19 rodadas de jogos, todos contra todos. Vamos conferir aí os jogos do Ipiranga, para a gente dar uma olhadinha, como é que ficam os jogos do Canarinho no Campeonato Brasileiro, que também vai enfrentar o time do São José. O primeiro jogo do Ipiranga vai ser sobre o Atlético Aparecidense, né? Os jogos ainda não têm data para conversar. Depois, o time do Ipiranga vai enfrentar aqui o Confiança, esse Confiança lá em Aracaju, no Sergipe. Também tem o Vitória, o Paysandu, o Floresta. Depois, aí, vai enfrentar o Campinense, da Paraíba. Depois, o Botafogo, não, o Remo. E também, aí tem o Autos, do Piauí. E o Figueirense, do Júnior Rocha, lá na nona rodada. Na décima rodada, o time de Erechim vai enfrentar os gaúchos, né? Vai começar a enfrentar os gaúchos. Vamos dar uma olhada na nossa tela. O primeiro deles é o Brasil de Pelotas. Na sequência, o ABC do Rio Grande do Norte, que é o que acontece aqui em Erechim. Aí, nós temos um time lá de Fortaleza, que estreante aí na Série C do Campeonato Brasileiro. O São José, o Zequinha, o Botafogo de São Paulo. O Botafogo, acho que do Rio. Também tem o Volta Redonda. E também, nós temos aí o Mirassol. E, para encerrar, o Manaus, né? Velho conhecido. E, na última rodada, o Fortaleza, lá de Fortaleza. O São Paulo de Fortaleza. O time aí, na décima rodada, o Ipiranga encerra fora de casa. Bom, está lá no site jornalbondia.com.br, que você acompanha todos os jogos do Campeonato Brasileiro do Ipiranga, aqui de Erechim, tá bom? E mais informações do esporte. Vamos agora à previsão do tempo. Oi, gente. Vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. O sol ainda predomina com muita intensidade na região e haverá pouca nebulosidade. Há possibilidade de pancadas de chuva, mas de forma rápida e isolada, que pode vir mais na parte da tarde e na parte da noite. Atenção para a umidade relativa do ar, que ficará muito baixa e pode atingir níveis críticos. Essa chuva que vem é considerada não tão volumosa e ainda não resolve os problemas da estiagem. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região. Em Erechim, nesta sexta-feira, a mínima será de 17 graus e a máxima chega aos 29. A umidade do ar fica em torno de 33% e pode chover cerca de 8 milímetros. No município de Áurea, a mínima será de 17 graus e a máxima atinge os 31. A umidade do ar fica baixa também, em torno de 30% e pode chover cerca de 8 milímetros. E no município de Entre Rios do Sul, a mínima será de 18 graus, a máxima passa dos 30 graus, chegando aos 32 e a umidade do ar ficará em torno de 31%. Pode chover também cerca de 6 milímetros. Nós lembramos para você que mais informações relacionadas à previsão do tempo, você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Bom dia, notícias de hoje. Fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbondia.com. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana. E na segunda, eu te encontro aqui na TV Bom Dia, a partir do meio-dia. Até lá! E na segunda, eu te encontro aqui na TV Bom Dia, a partir do meio-dia.